Interessantíssimo esse ponto que você traz sobre uma parte do eleitorado aqui, Vitor, que ainda não se identificou com o Ricardo Nunes, que apoia Bolsonaro e que está ali perdido e acabou vendo na figura de Pablo Marçal alguém de mais confiança do que o próprio Nunes. Isso mostra que alguém nessa disputa vai ter que mudar ali a rota ou ainda não? Então, Ju, um ponto importante que o Pedro trouxe foi exatamente essa estratégia por parte da campanha de Ricardo Nunes de não mudar essa narrativa construída pelo prefeito, porque o prefeito até agora tem se apresentado de uma forma muito firme nos debates e tentando apresentar inclusive dados, tentando mostrar que conhece a cidade, que a gestão dele à frente da Prefeitura de São Paulo é pautada exatamente em resultados. Ele tem evitado, inclusive, entrar em discussões do campo mais ideológico, mais de costumes e tentado evitar exatamente essa comparação com as principais polêmicas envolvendo o bolsonarismo. Tem sido uma campanha muito pautada exatamente pela tentativa de passar uma imagem de que ele conhece os números, conhece São Paulo e que sua gestão avançaria em relação a políticas públicas na cidade de São Paulo. O que acontece é que, de fato, não há um apoio expressivo por parte de Bolsonaro em relação a Ricardo Nunes, a estratégia primária da campanha de Nunes era exatamente essa, que Bolsonaro fizesse um apoio velado, desse um apoio velado à campanha, mas ninguém contava com o aparecimento de uma figura tão forte politicamente como o Pablo Marçal, que de fato entra no jogo e bagunça exatamente toda a estrutura das eleições que se desenhavam até então. Pablo Marçal cativa parte desse eleitorado bolsonarista, ele se associa, mesmo sem o apoio de Jair Bolsonaro e de seus filhos, ele se associa de forma até direta ao ex-presidente e também aos bolsonaristas. Hoje, por exemplo, depois de uma publicação feita ontem pelo deputado Eduardo Bolsonaro, hoje Pablo Marçal fez uma publicação em seu Instagram de uma foto ao lado do deputado, uma publicação inclusive elogiosa ao deputado Bolsonaro tentando, de fato, se associar ao bolsonarismo e é curioso a gente observar, Ju, que Pablo Marçal flerta exatamente com esse eleitorado com a estratégia, com a narrativa de que ele seria o verdadeiro candidato da direita e não Ricardo Nunes, que o apoio de Bolsonaro e Ricardo Nunes seria fruto de uma pressão e de um acordo firmado pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, junto ao MDB do atual prefeito. Portanto, ele se apresenta como essa verdadeira figura da direita e com essa estratégia toda calçada em uma narrativa de que ele é o outsider que vai enfrentar todos os ditos da esquerda.